A primeira questão que eu queria colocar é que nós temos aí uma questão muito específica. Nós temos um problema muito específico, que é uma comunidade de rede e um enfrentamento, um preconceito generalizado no senso comum. O projeto atual é lá. O projeto atual é lá que envolve rádio comunitária, manutenção de blog, participação das redes virtuais e etc. Eu chamo de tecnologia do possível. Ou a tecnologia que nós tivermos para transformar os nossos conhecimentos em mídia, ou para fazer a mídia das nossas ações, nós fazemos. O Cine Club e o cinema também têm sido potentes nesse sentido, nesse sentido de, primeiro, o processo educativo e educativo não no sentido formal da coisa, mas a educação de cidadão nele, de formação de cidadão. É perceptível a mudança de discurso, a mudança de discurso ou a argumentação, a argumentação que a própria comunidade terreira passa a usar na defesa dos seus princípios, como utilizando todos os exemplos dos meus. O Cine Club e o cinema é um dos nossos. Quando o cinema acontece uma situação invariavelmente absurdíssima. Então, eu julgo isso em tal que é uma situação parecida em tal filme e a coisa é essa. Então, o Cine Club e o cinema são criando alguma discussão, alguma discussão, alguma diarcimento na defesa da cosmologia do território. Obrigado.